Ei, vamos fazer uma receita simples? Abobrinha refogada com ovo? Ei, tudo bem com você? Tudo bem, Lindo? Tudo! Gente, é muito simples. Abobrinha eu vou ralar e vou acrescentar lá pra fazer os meus temperos. No caso aqui, cebola, alho e sal. O óleo vai ser só pra untar a panela e eu vou acrescentar o ovo. Gente, eu vou ralar abobrinha, então eu tiro essas pontinhas daqui e descarto, jogo no lixo. Aí eu vou ralar isso aqui, ó. Já com a casca mesmo que tá lavadinha, ó. Então vai lá, ó, pra cima e pra baixo. Como é que ela vai ficar? Mostra o pedacinho. É isso aqui. Põe no papel toalha porque fica fácil você tirar daqui depois, tá bom? Tô chegando ao fim da primeira abobrinha e quando vai ficando mais difícil, assim, de ralar pra não machucar a minha mão, esse pedacinho eu descarto, tá? Não uso. Olha como que rende a abobrinha quando ela é ralada, ó. Ó, muito mesmo. Eu tenho um pouquinho aqui dentro, ó, que eu já vou limpar aqui, ó. Pega a espátula e eu não tô vendo, mas tô puxando certo, eu acho, né? Tá puxando aí? Tá, tá puxando. Ó, agora por que que eu ponho no papel toalha? Pra isso, ó. Eu pego aqui. Ah, que prático. É demais, você descarta o papel e não deixa, é, perder muita coisa. Gente, ó, minha panela tá sequinha. Eu peguei uma maiorzinha pra não ficar juntando muito água na hora de fazer, que a abobrinha solta água. Aí põe lá um fio de óleo. Fio mesmo. Então aqui estão meus temperos, né? Coloquei alho, cebola, sal e vou colocar abobrinha agora, a metade. Gente, vocês vão ligar o fogo no momento que você coloca a metade da abobrinha, pra não juntar muita água. Então quando ela diminuir, ela murchar, você coloca o resto dela. Gente, ó, eu não pus ainda o resto da abobrinha. Tá aqui, ó. Tá aqui o resto da abobrinha pra colocar. Mas olha a água que tá no fundinho. É isso que faz ela ficar molenga. Então deixa secar pra pôr a outra. Gente, ó lá, ó, mudou de cor. Quer ver? Vamos comparar com a outra, ó. Aqui, ó. Mudou de cor, ela fica mais esverdeadinha. Você vai acrescentar o resto da abobrinha. E um detalhe, não tá mais água no fundo. Mostra o fundo, pô. Ah, não, secou tudo. Secou tudo. Aí você põe o resto da abobrinha. Gente, quando a segunda parte também tiver secado, ó lá, aí você despeja um buraquinho no meio. Você faz lá e coloca um ovinho. E aí vai mexendo assim, ó, redondinho, ó. Mexendo assim, redondinho, vai incorporando ela em tudo. E não fica só o ovo queimado no meio, tá bom? Gente, aqui, ó, é isso, ó. Tem quase nada de água. Quando é que vai te sair uma aguinha? Que vocês vão ver o ponto, ó. Não tá grudando no fundo. Você aperta aqui com bastante força e quase não sai um caldinho. Tá pronto pra servir. Gente, olha que perfeição que fica essa abobrinha. Olha que coisa mais linda. Toda certinha, ovinho misturado. Olha lá, essa fumacinha está convidando para um almoço feliz. Vamos servir, agora tá prontinho, ó. E mostra o fundo, pô. Lá não gruda, viu? Nem água tem. Não, nem água tem. Ela não tá molengada. Então aqui, ó, pôs um pouquinho. Com o que eu vou servir? Com arroz branquinho, carinha moída, frango. Ficou bonito, hein? Ficou lindo. Um feijãozinho. O que você quiser para o seu almoço, um jantar simples e uma delícia. Agora é a hora do rolo. É a hora de provar. Aqui, ó, pô. Tá pertinho aí? Tá. Olha a cor mais linda que ficou. É, ficou bonito mesmo. Então vamos lá. Hummm. 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 Ficou bom? Não dá nem para falar. Lindo, prova você. Vai. Estou filmando aqui. Tem um amante de abobrinha. Hummm. Nossa, ficou crocante. Crocante. Ela ficou uma delícia, gente. É por causa de não deixar ela molengola. Ó. Hummm. Vou dar um pouquinho para o tartar então. Mas, ó, já sabe, ó. Receita, vale um joinha, não vale? Para ajudar o canal a crescer? Então vai, se inscreve no canal e já até o próximo vídeo. Tchau. Obrigado.